Temos aqui três gráficos e a única coisa que sabemos é que temos aqui representada uma certa função, temos também representada a derivada dessa função e temos também representada a segunda derivada dessa função. O problema é que não sabemos qual é qual. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver este problema. Tentem perceber qual destes gráficos corresponde à função f, qual é que corresponde à função f', a derivada e qual é que corresponde à função f', a segunda derivada. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. A forma como eu gosto de fazer isto é pegar aqui em cada um destes gráficos e tentar perceber como é que é a derivada, como é que é o gráfico da derivada da função que está representada. Então vamos começar aqui por este. Reparem, aqui nesta parte do gráfico, a tangente ao gráfico, a reta tangente ao gráfico, tem um declive negativo e à medida que nós vamos avançando, à medida que nós fazemos aumentar o x, nós vamos tendo declives cada vez mais negativos, cada vez a reta fica mais na vertical, a reta tangente e, portanto, aqui os declives ficam cada vez mais negativos. É natural que a derivada da função aqui nesta zona, seja, reparem, aqui tem um declive negativo, mas é um declive muito horizontal, portanto, é um valor muito perto de zero, portanto, é natural que o gráfico da derivada vá por aqui, sempre negativo, e, depois, à medida que nos aproximamos aqui desta assíntota, desta assíntota vertical, nós vamos ficar com valores da derivada cada vez mais negativos. É natural que a derivada própria e a derivada também têm uma assíntota, ou seja, aqui nesta zona, nesta zona, o gráfico da derivada tem um comportamento semelhante ao gráfico da própria função. Vamos ver o que é que acontece aqui do lado direito da assíntota, desta assíntota vertical. Então, nós aqui começamos por ter uma tangente, uma reta tangente com declive negativo também, com um valor muito negativo, depois aqui vamos tendo declives sempre negativos, mas cada vez menos negativos. Reparem que a reta tangente fica cada vez mais horizontal. Então, como é que será o gráfico da derivada? Aqui nesta zona vai ser muito negativa, portanto, temos valores muito negativos, e, à medida que nós avançamos aqui no x, vamos tendo sempre valores negativos, mas reparem que aqui os declives se vão aproximando de uma reta horizontal, ou seja, de um declive zero. Portanto, é natural que a derivada vá fazendo mais ou menos isto, tem este tipo de comportamento. E quando nós olhamos aqui para estes gráficos, percebemos que este é um gráfico que tem mais ou menos o tipo de comportamento que nós esperamos para a derivada da função representada aqui à amarelo. Então, a nossa primeira intuição diz que esta aqui talvez seja a função f e esta aqui talvez seja a função f'. Porquê que esta aqui não pode ser a derivada desta? Porque reparem que aqui nesta zona, esta aqui, este gráfico aqui, representa aqui nesta zona uma função que tem valores positivos. E aqui nesta zona, a tangente ao gráfico é negativa. Isto está muito perto de zero, mas é negativa. Portanto, esta aqui não pode ser de forma nenhuma a derivada desta. Então, agora vamos ver o que é que se passa aqui com esta função aqui representada por este gráfico azul. Vamos tentar perceber qual é que é o aspecto do gráfico da derivada dela. Então, reparem aqui, nestes pontos nós temos uma derivada negativa. A tangente ao gráfico, a reta tangente ao gráfico, tem um declive negativo. E à medida que nós avançamos, nós vamos tendo declives cada vez mais negativos. E estes declives parecem estar a aproximar-se de menos infinito. Ou seja, o gráfico, o gráfico da derivada, desta função representada aqui azul, deve ter assim um aspecto mais ou menos assim. Ele começa por ser negativo, negativo, e à medida que nós avançamos, vai ficando, à medida que nós avançamos e nos aproximamos aqui desta assíntota vertical, ele vai ficando cada vez mais negativo, cada vez mais negativo. Ou seja, é possível que tenha aqui esta assíntota e que se comporte assim. Agora vamos ver o que é que acontece aqui do lado direito, aqui desta assíntota. Reparem, aqui neste ponto o declive é positivo e tem um valor muito alto. A reta está quase na vertical. A reta tangente ao gráfico. Depois aqui a reta fica um bocadinho mais horizontal, aqui um bocadinho mais horizontal. Portanto, os declives são sempre positivos, mas têm valores cada vez menores. Até é possível que, à medida que nós avançamos, que estes declives vão ficando cada vez mais horizontais. É possível que a derivada tenda para zero, que os declives tendam para zero. Então, como é que será o gráfico da derivada desta função aqui deste lado? Ela começa por ser muito positiva. É natural que tenha aqui uma assíntota. Depois, continua a ser positiva. Reparem que ela é sempre positiva. Portanto, o gráfico nunca vai passar abaixo aqui do eixo dos x. Ela vai tendo valores cada vez mais pequenos. A derivada, mais pequenos, mais pequenos. É natural que tenha aqui também uma assíntota. Uma assíntota aqui na horizontal. E, quando nós olhamos aqui para estes gráficos, percebemos que este gráfico aqui amarelo tem, essencialmente, este comportamento, tem este aspecto. Portanto, é possível que este gráfico corresponda à derivada da função representada aqui. Portanto, se aqui tivermos a função f, é bem razoável que esta aqui seja a derivada desta. Bem, e nós já vimos que esta aqui é, aparentemente, a derivada desta. Portanto, se esta aqui é a derivada desta, quer dizer que esta aqui é a segunda derivada desta. E pronto, o problema parece estar resolvido. Esta aqui parece ser a função, esta aqui é a derivada da função e esta aqui é a segunda derivada. Mas já agora vamos analisar aqui esta função. Vamos tentar perceber como é que será o gráfico da derivada da função que corresponde aqui a este gráfico. Reparem que aqui começa por ter declives negativos, negativos, mas muito perto de zero. Depois ali, com valores cada vez mais negativos, cada vez mais baixos. Portanto, a derivada aqui deve começar mais ou menos por aqui e depois vai tendo este tipo de comportamento. Ou seja, fica cada vez mais negativa. E é natural que tenha aqui também uma assíntota no mesmo sítio que este gráfico aqui tem. Portanto, este será o gráfico da derivada. Tem um comportamento semelhante ao gráfico da própria função. Depois aqui do lado direito da assíntota, temos aqui um declive positivo, positivo, positivo. Aqui nas tangentes, este gráfico, positivo, é sempre positivo, mas ele começa por ter valores muito grandes e depois fica com valores cada vez mais perto de zero. Portanto, o gráfico da derivada será qualquer coisa como isto. Começa por ser positivo e depois sempre positivo, mas começa por ter valores cada vez mais perto de zero. Bom, e agora visto isto, nós percebemos que este gráfico aqui tem mais ou menos este aspecto. Portanto, seria de facto um candidato para a derivada da função representada neste gráfico. Mas, se fosse assim, nós não tínhamos uma segunda derivada para esta função. Este último aqui é o único candidato razoável para a derivada desta função. Portanto, este aqui deve ser mesmo a segunda derivada. Como nós sabemos que só existem três funções e que elas têm esta relação, f, f' e f', é razoável concluir que esta aqui é mesmo a função f, esta aqui é f' e esta aqui é f'. Tchau. 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 Tchau.